Plutus MANE International Tem dia? Aí, é bom! Ah vá Esse é do boné virado! Esse é do boné virado! Ele não comeu camarão não! Esse é do boné virado! Esse é do boné virado! A gente tá começando a dar correndo! Quem lá? Tá vendo? Tá vendo? Ó! Falando? Tá vendo aquela linha lá? É meio que embolou! Duas ali! Rapaz, vem aqui! Aqui! Eu tô falando pra você rapaz! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Eu tô graçando! Rapaz! Eu acho! Bom, é muito melhor! A minha atenção é diferente! É umé! Coloque a linha de barra, umé 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 Eu acho que a gente tem umé umé de barra antes! Tem umé 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 umé. E olha, começando e caindo, hein? E olha, vamos lá. Não dá para virar daí assim, só que não, é nozinho. . . Oxi! Como é que como caiu aqui? Começou a falhar, olha como é que... Olha como começou a correr a malhar. Começou a correr demais assim, o peixe já começa a sair. O peixe vai lá com a boca da barra, cara porrada lá, todo um espacinho. O peixe vai lá com o peixe. Está ruim não. Não, 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 não. Só para... Não, não. Só para tudo. Olha quem está roubando, olha quem está roubando o camarão aqui. Olha quem está. 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 Olha quem está.